no ar o Jornal Bom Dia, Sul de Minas, a edição dessa terça-feira vinte e três de julho. Tá na hora de conhecermos aí os destaques, né? Dessa terça, os principais jornais circulando por todo o Brasil, claro, a gente traz aí em primeira mão pra você. O destaque da Folha de São Paulo, candidatos a sucessão de Arthur Lira na Câmara, escalam aliados pra atuar por apoio de Bolsonaro. No jornal Estado de São Paulo, Pix, automático será lançado em junho de dois mil e vinte e cinco, diz Banco Central. No jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte, MEC vai ofertar mais de vinte e oito mil e quinhentas bolsas do ProUni em Minas Gerais. No jornal Tempo de Belo Horizonte, se o regime de recuperação fiscal votar a pauta, governo Romeu Zema vai insistir em aprovar apenas o texto base. No jornal Estado de Minas, alíquota zero na cesta básica beneficia empresas com maior poder de mercado. E no jornal Globo do Rio de Janeiro, Lula inaugura obras inacabadas sem verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. Tchau. Tchau.